Olá pra você que está assistindo esse vídeo e nele vamos falar sobre pandemia e criação dos filhos, bem como os desafios para os pais e os cuidados com os filhos. Meu nome é Gilmar Gomes, eu sou enfermeiro, seja muito bem-vindo a este canal. Antes de começarmos, clica no botão vermelho logo aqui abaixo e se inscreva neste canal. Também ative o sininho pra você não perder nenhum vídeo novo deste canal. Então vamos ao conteúdo. A pandemia tem mudado tudo na nossa vida, inclusive quando se trata de criação dos filhos. A rotina se alterou completamente e consequentemente vários fatores requerem mais atenção dos pais quanto aos cuidados com seus filhos. Por isso resolvi gravar este vídeo pra te falar sobre o assunto e apresentar algumas dicas e informações importantes pra facilitar a vida das mamães e papais de plantão. Agora vamos falar com relação ao trabalho da mãe e impacto nas crianças. Muitas mulheres mães tiveram de largar os seus empregos pra cuidar dos filhos pequenos. Isso porque eles não têm agora a escola ou a creche para ficarem durante o período do trabalho da mamãe. Muitas outras reduziram a sua jornada de trabalho para cuidar das responsabilidades domésticas. Mulheres que ainda trabalham fora de casa também estão assumindo mais responsabilidades em relação ao cuidado com os filhos enquanto escolas e creches permanecem fechadas. Tais alterações na vida social da mamãe têm impacto na sua criação dos filhos. No caso das mães que arrancaram o emprego ou reduziram sua jornada de trabalho na pandemia para cuidar dos filhos em casa, os filhos têm uma outra realidade com uma atenção maior da mamãe. No caso das mães que continuam a trabalhar fora com a mesma carga horária, pode ser que os filhos percebam mais nitidamente a sobrecarga e falta de tempo da mãe pelo fato dos filhos estarem agora sempre em casa e muitas vezes ansiosos. E com relação ao trabalho home office dos papais e mudança na relação com os filhos. Com o surgimento da pandemia, milhares de pais começaram a trabalhar em casa. Outros muitos perderam seus empregos e estão desempregados. Embora no início apareça algo passageiro, a situação criada pela pandemia se arrasta até hoje. Com isso, os pais passaram a ficar um período maior em casa e, consequentemente, passaram a conviver de uma forma mais profunda com os filhos. Embora essa seja uma situação imposta pela pandemia, alguns pais estão mais propensos a mudar e outros não. Então, esse maior cuidado com os filhos por uma maior disponibilidade presencial vai depender da vontade do papai. Outro assunto importante que se fala aqui é com relação à exposição às telas. Agora, principalmente com as aulas online, a exposição das crianças às telas aumentou muito. Além de aulas online, soma-se essa exposição no maior tempo livre das crianças. Porém, apesar de ser um item hoje necessário para a formação de nossas crianças, ainda assim é preciso ter cuidado. Para se ter uma ideia, segundo uma pesquisa da TIC Kids Online Brasil, de 2018, realizada pela cetic.com em uma amostra de 2.964 famílias, 86% das crianças e adolescentes de 9 a 17 anos estão conectados. Agora, com certeza, esse número é maior. E por conta disso, é preciso ter regras mais claras e muitas vezes mais rígidas para que o uso das telas não se torne um problema de saúde. Os pediatras dizem que agora é preciso tirar as crianças da tela o quanto antes. A hora da refeição e a hora de dormir devem ser horas sem tela. Tente fazer um pouco de exercício, mesmo dentro de casa, nos fins de semana e use outros métodos de entretenimento, como jogos e brinquedos de montagem. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, crianças entre 2 e 5 anos só devem ficar em frente à tela por, no máximo, uma hora por dia. De 6 a 10 anos, o tempo é limitado de 1 a 2 horas por dia, no máximo. Para adolescentes de 11 a 18 anos, os pais não devem deixá-los jogar videogames a noite toda. O tempo ideal na frente do computador ou telefone celular para adolescentes é de 2 a 3 horas por dia. E como lidar com a frustração dos filhos com as aulas online? A pandemia do coronavírus mudou totalmente a rotina dos filhos, isso você já sabe. Agora, eles não vão mais à escola e estão na maioria dos casos privados da companhia dos colegas, amigos e familiares. Além disso tudo, ainda há a privação da realização de diversas atividades extracurriculares e de socialização. Resultado disso é uma criança ou adolescente frustrado. Para ajudar os pais a lidarem com a pandemia e a criação dos filhos, separamos algumas dicas. Diálogo é essencial. Conversar com seu filho é essencial para que ele passe por esse período com maior tranquilidade. Explique os motivos do porquê as aulas continuam remotas. Crie um espaço de escuta. Incentive seu filho a vivenciar a experiência do momento. Incentive seu filho a dar nome para a sensação que está tendo e expressar os seus sentimentos. Uma outra dica é apoie o seu filho. Nesse momento de pandemia, o limite é de ser pai e mãe e professor acaba se mesclando. Agora não é tempo de reprimir, mas sim de manifestar apoio para a criança ou adolescente. Não é um momento de cobranças exageradas por desempenho. Lembre-se que assim como você, seu filho também pode estar inseguro nesse momento. Nesse momento, os pais devem expressar calma e evitar brigas, oferecendo o máximo de suporte para os seus filhos. Caso detectem alguma dificuldade de aprendizado, interaja com os professores para resolver a situação. Outra dica é crie uma rotina. A rotina é essencial para qualquer pessoa, principalmente para os filhos. Aparelhos eletrônicos, como TV, celular e até mesmo os brinquedos agradam muito as crianças, mas atrapalham muito a sua concentração. Então, o melhor é sempre mantê-los fora do alcance dos filhos na hora das aulas, exceto o aparelho utilizado para a transmissão da aula. Também é importante criar um ambiente tranquilo e sem distração, para que a criança possa absorver ao máximo os ensinamentos da aula. De acordo com os especialistas, uma rotina bem definida, que não se limite aos horários de estudo, ajuda os pequenos a entenderem quando é a hora de se divertir e quando devem se dedicar. Outra dica é dê atenção a você mesma. Administrar toda essa situação na pandemia exige muito dos pais. Tenha ciência disso e capriche no seu autocuidado, afinal, ninguém é de ferro. Descuidar de você nesse momento pode trazer problemas, como, por exemplo, uma instabilidade emocional. Uma válvula de escape para manter a saúde e fortalecer o emocional é um exercício físico. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa logo abaixo nos comentários se você está com alguma dúvida ou alguma sugestão. Obrigado por ter acompanhado esse vídeo até o fim. Te aguardo no próximo vídeo. Até lá.